A Rede Estadual de Ensino de Alagoas registrou crescimento nas matrículas da educação de jovens e adultos, a EJA, nos últimos dois anos. Segundo dados da primeira etapa do Censo Escolar 2023, divulgados pelo Ministério da Educação, o quantitativo de alunos nesta modalidade na Rede Estadual passou de 24.974 em 2021 para 32.292 em 2023, o que representa um aumento de mais de 7.300 estudantes. Em 2024, dados preliminares da Secretaria de Estado da Educação apontam que até fevereiro, a Rede Estadual contava com 29.864 estudantes na EJA. Esse número deve crescer até o final do ano, visto que as matrículas dessa modalidade de ensino ocorrem o ano inteiro. Legenda Adriana Zanotto